Música Olá, o Notícias da Câmara desta terça dia 12 de março começa falando sobre previsão do tempo e os natalenses acordaram com muita chuva nesta manhã. O responsável foi um fenômeno climático chamado de Zecite, zona de convergência intertropical. De acordo com a Iparne, o maior índice de água foi registrado nos bairros Pajussara, 31 milímetros, e ainda Guarapes, 1 e 2, cerca de 10 milímetros cada. Nos demais bairros de Natal, as chuvas foram em menor quantidade, ficando abaixo deste número. A previsão é de chuva sobre o litoral leste e interior do estado e na capital potiguar a expectativa é de sol com muitas nuvens e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. E na manhã de hoje, servidores estaduais se reuniram com representantes da Secretaria de Planejamento do Rio Grande do Norte. O executivo apresentou um cronograma de ações para obter renda extra e então colocar em dia a folha de pagamento da categoria. O executivo ainda deve os salários de dezembro e novembro de 2018, além do 13º salário de 2018 e ainda de 2017. E a matéria completa, você assiste no Câmara Repórter às 8h30 da noite. E o ITEP está com uma novidade. O agendamento eletrônico para emissão de carteiras de identidade, antes permitido apenas às quintas, agora pode ser feito em qualquer dia da semana. Os horários também foram ampliados. Na central do Cidadão do Alecrim, o funcionamento é das 7h da manhã às 5h da tarde. No shopping via direta, o funcionamento é das 9h às 19h20. Na zona norte, o horário é das 9h da manhã às 6h20 da noite. E o agendamento é feito por meio do site www.itepe.rn.gov.br. E alguns contribuintes ainda têm muitas dúvidas sobre a declaração do imposto de renda e poucas condições de recorrer a um contador. Pensando nisso, uma universidade particular do estado está ofertando o serviço de forma gratuita. A iniciativa é boa para quem precisa do atendimento e melhor ainda para alunos da instituição que têm a oportunidade de colocar os conhecimentos de sala de aula em prática. No dia 30 de abril, se encerra o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Por isso, para orientar os contribuintes, a UNP, em parceria com a Receita Federal, estão oferecendo diversos serviços à população relacionados a essa entrega da declaração do imposto de renda. E para falar sobre o assunto, eu converso com o professor Itamar Diniz, ele que é coordenador do NAFRE, o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal. Professor, como é que funciona esse serviço? O serviço funciona de preenchimento, orientação e, se o contribuinte ficar interessado, a gente também faz a transmissão da declaração do imposto de renda pessoa física 2019, tanto na unidade da Roberto Freire, como também na unidade da João Medeiros, na Zona Norte. Esse serviço acontece em que dias e que horários? Vamos lá. Na unidade da João Medeiros, na Zona Norte, funciona segundas e terças-feiras, das 17h às 19h. Na unidade da Roberto Freire, funciona segundas e quartas, das 17h às 19h, e terças e quintas, das 10h da manhã até o meio-dia. No caso, são os próprios alunos que realizam as atividades, oferecem o serviço? O Núcleo de Apoio Contábil Fiscal da Universidade de Potiguar, em parceria com a Receita Federal, ela é feita como um projeto de extensão para que o aluno possa ter a vivência profissional cada vez mais ativa. Então, o que acontece? Quem transmite, quem preenche, quem faz a declaração são os nossos alunos. Claro, sobre a supervisão de um professor, que é um contador, que é um profissional habilitado, que tem experiência na área e que, de fato, também conhece qual a legislação e deixar um detalhe importante. O nosso aluno, ele também está capacitado por nós, professores, que participou de vários minicursos, de palestras sobre declaração de imposto de renda à pessoa física. No dia 30 de abril, se encerra o prazo para a entrega da declaração. Infelizmente, muita gente deixa para entregar essa declaração em cima da hora, né? Por isso que nós já estamos aqui, de prontidão, Unidade Roberto Freire e Unidade João Medeiros, da Universidade Potiguar, está de portas abertas para que a gente não deixe o nosso contribuinte enviar a declaração de última hora. Gente, o prazo está correndo, eu sei que é só 30 de abril, mas corre, nos procure, leve a sua documentação para que a gente possa tirar a sua dúvida e deixar o contribuinte entregando no prazo sem pagar multa. Melhor tudo de graça, né? Que graça, é um serviço para a população aqui de Natal que a ONP está oferecendo. Isso, professor Itamar Diniz, obrigado. Coordenador do NAF, segue de volta para o estúdio. E falando nisso, a Receita Federal liberou consulta ao lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física referente aos exercícios de 2008 a 2018. Para saber se tem direito ao benefício, o contribuinte deve ligar para o Receita Fone por meio do número 146 ou acessar o site www.receita.fazenda.gov.br. O crédito bancário das restituições residuais será realizado no dia 15 de março, um total de 220 milhões de reais. E empresas com pendências fiscais devem regularizar a situação para não ter o CNPJ suspenso. Hugo Fernandes. As empresas que não estão em dia com o Fisco Estadual têm até o final do mês para se regularizarem. Quem não normalizar a situação dentro do prazo estabelecido poderá ficar com inaptidão na inscrição. Sendo assim, ficam impedidas de emitir notas fiscais e também realizar a compra de mercadorias. O processo de regularização das chamadas obrigações acessórias pode ser feito pela internet, no site www.set.rn.gov.br. Hugo Fernandes de volta para o estúdio. E olha só, nos dias 13 e 14 acontece um mutirão de negociação. A iniciativa é da Defensoria Pública do Rio Grande do Norte junto ao PROCON. O atendimento é gratuito e aberto ao público e acontece no segundo piso do Partage Norte Shopping, das 10 da manhã às 4 horas da tarde. E o objetivo do mutirão é oferecer solução para pessoas que enfrentam problemas envolvendo os direitos do consumidor. Para casos em que já houve tentativa de negociação anterior, poderão ser abertos processos administrativos e judiciais feitos pelos defensores públicos no local. E atenção estudantes, o IFRN está com inscrições abertas para o PROITEC, o Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania. Luisa Mendes. Olha, o PROITEC é uma espécie de curso preparatório voltado para aquele aluno que deseja ingressar nos cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. O programa objetiva um aprofundamento do aprendizado dos alunos da rede pública estadual com ênfase nas disciplinas de português, matemática, ética e também cidadania. Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de abril exclusivamente via internet através do portal do candidato. A taxa de inscrição custa R$ 30,00 e aquele estudante de baixa renda que deseja solicitar a isenção do pagamento também pode fazer essa solicitação via internet. Lembrando que esse programa é voltado exclusivamente para alunos do nono ano da rede pública de ensino. Luisa Mendes, de volta para o estúdio. E vamos aos assuntos do Legislativo. O Secretário Municipal de Saúde participou da Comissão de Saúde da Câmara para apresentar o relatório da gestão e o orçamento previsto para este ano. O gestor também foi questionado quanto às unidades de saúde sem funcionamento. A reunião da Comissão de Saúde da Câmara Municipal desta segunda-feira foi realizada com a participação do Secretário Municipal de Saúde, Jorge Antunes. Na ocasião, o secretário foi questionado por lideranças comunitárias sobre o andamento de obras dos postos de saúde de algumas comunidades de Natal, como a do Alto da Torre, na Zona Norte, que está com a obra parada há oito meses. O secretário anunciou um prazo de 30 dias para retomar o serviço. Já fiz o contato com a empresa, que era a segunda vencedora. Já estamos cancelando o contrato com a primeira vencedora, que já desistiu. E os 30 dias de prazo é o prazo contratual, para se correr com todo um processo, com toda a documentação, se ajustarem os preços e nós iniciarmos a obra. A gente necessita muito dessa obra devido às condições de não ter atendimento da comunidade. Tem que sair do Conjunto dos Garinhais do Saldo da Torre para o Parque das Junas, para se atender, para a Jussara, que em caso nós estamos fora de área. E muitas vezes não somos atendidos, porque existe aquela demanda muito grande de outras comunidades. O vereador Preto Aquino comentou a participação do secretário para esclarecer as demandas da secretaria. É importante porque as comunidades se fazem presente, querem uma resposta de imediato, e estão aqui ouvindo diretamente o secretário, aquela resposta que realmente cada um quer ouvir. A longo prazo, a curto prazo, se há possibilidade, se não existe possibilidade, ou se realmente não tem da parte dele possibilidade de, por enquanto, sanar os problemas oriões de cada bairro, de cada comunidade. Já o vereador Cícero Martins fez questionamentos sobre as carências do atendimento odontológico, como a falta de próteses dentárias e o mau atendimento do serviço de urgência na Ribeira. O CEL, chamado Centro de Especialidade Odontológica, é um projeto do governo federal que implanta prótese em vários pacientes dos municípios. Aqui próximo, diversos municípios têm. Natal, no CEL, aqui, no Centro Especialidade Odontológica de Natal, não existe prótese. Você já imagina uma demanda do município que tem cerca de quase 900 mil habitantes, nessa média. Não tem uma pessoa fazendo prótese, que é pago pelo governo federal, por falta de um simples contrato. Então, é inadmissível. Nós precisamos melhorar ou criar o nosso laboratório de prótese. Isso aí é urgente, mas é uma demanda que precisa de recursos financeiros, talvez nem um volume tão grande. Eu acho que dá para fazer, sim, ainda dentro desse ano. É provável que até o meio do ano eu já esteja com o projeto e com alguma coisa iniciada. Na sequência, o titular da SMS e a secretária adjunta de saúde de Natal, Terezinha Rego, fizeram a apresentação do relatório do último quadrimestre do ano de 2017, quando a gestora era Maria da Saudade de Azevedo. O relatório apontou que naquele ano foram gastos na saúde pública municipal mais de R$ 656,624,00, sendo mais de R$ 321,00 milhões de recursos próprios do município, o que representa um percentual de 27% da receita municipal destinada à saúde, acima do exigido pela lei. O secretário ponderou que em 2017 a situação financeira ainda era confortável para os investimentos e se preocupa com a situação atual. Em 2017 ainda existia uma situação relativamente confortável do ponto de vista financeiro. Nós tínhamos recursos federais ainda em sobra e foi possível ao secretário da época executar muitas dessas obras, mas a situação financeira é grave. Então nós temos duas situações gravíssimas. Mão de obra para colocar nessas unidades para funcionar e recursos financeiros para custear. Então o trabalho meu, a partir de agora, está sendo buscar a solução para esses dois problemas. Ampliação da nossa rede, agora no momento não. Nós vamos colocar para funcionar o que nós temos, vamos recuperar as unidades que estão mais desgastadas e vamos tentar mudar um pouco o modelo assistencial para alcançar essa população que está desassistida. O presidente da Comissão de Saúde, vereador Fernando Lucena, fez uma avaliação da apresentação do relatório e disse que vai atuar na cobrança da efetivação do cartão SUS. É só essas notícias, a redução nos repassos federais, a precarização, praticamente o fim do Mais Médicos. Você imagina a Natal perder isso, quantas pessoas esses médicos iriam atender na Unidade Básica de Saúde. O concurso é apenas uma reposição das pessoas que se aposentaram, então a gente vê um quadro muito difícil. Além disso, as prefeituras do interior que compram ambulância ficam mandando as pessoas para Natal. Hoje está com 20% a 25% dessas pessoas. Estão tomando o lugar do natalense, que paga os seus impostos e mora aqui. Então nós vamos defender que o cartão SUS seja realmente uma política para valer, para que você usou o cartão SUS, a prefeitura do qual você mora pague a conta. E vamos ao giro de notícias. G1RN, mulher de 20 anos, é encontrada morta com sinais de estrangulamento dentro de casa em Serra do Mel. No Minuto, polícia prende no Rio dois suspeitos de matar Marielle Franco. Tribuna do Norte. No RN, 96% dos adolescentes mortos em 2018 não tinham processos judiciais. Portal Noir, empresa espanhola vai investir R$ 1 bilhão em parque eólico no RN. Agora RN, governo prorroga situação de emergência pela seca por mais 180 dias. Grande ponto, orçamento da saúde de Natal para 2019 tem o mesmo valor de 2017. Bom, e eu me despeço por aqui. Outras informações você acompanha ao longo da programação da TV Câmara. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto